Agora a minha planela já tá em cima aqui numa boca de fogão e eu vou começar a montar o meu brigadeiro, tá? A receita completa vocês vão receber aí depois no post. Aqui tem três latas de leite condensado, a gente vai fazer um brigadeiro meio amargo. Duas caixinhas de creme de leite, manteiga, isso é a base do meu brigadeiro, tá? Esse brigadeiro, vocês aprendendo, vocês vão fazer qualquer sabor com essa base aqui. E a glucose de milho, que vai fazer com que o nosso brigadeiro não açucale, olha, esse mel bem grosso, tá vendo? Finalizando com o cacau em pó, a gente vai fazer um brigadeiro de chocolate. E a dica que eu dou nesse momento é, antes de ligar o fogo, você dê uma leve misturada. Pra quê? Pra gente unir esse chocolate em pó com o leite condensado e o creme de leite. E esse chocolate em pó não grudar na nossa espátula, no raspador da panela. Venho agora com o meu motor, que já está montado. Se lembram que eu falei, bota um silicone de um lado e um do outro. Quando eu encaixo ele, ó, eu já coloco um do lado e um do outro. Giro o meu motor, pra gente poder fechar. Venho, coloco a primeira presilha. E a segunda presilha. Nossa panela tá pronta. Agora eu vou mostrar a vocês os três pontos de brigadeiro que você pode estar aprendendo a fazer com a Mog Mix. Vou ligar agora fogo, fogo alto e velocidade alta. Velocidade 5. Você vai deixar agora a sua panela sozinha. E quando chegar no primeiro ponto, eu mostro pra vocês. Cronometrei 20 minutos, porque eu quero mostrar pra vocês o primeiro ponto, com quantos minutos ele vai chegar, tá? Lembrando que na casa de vocês, cada fogão vai ser um tempo diferente, porque depende da intensidade da chama do fogão da casa de vocês. Então vamos ver aqui, com fogo alto, velocidade 5, quantos minutos chega no primeiro ponto. Olha pessoal, quando ele começar a borbulhar, é o primeiro ponto, ponto de brigadeiro de colher. Tá vendo? Eu diminuí a velocidade pra vocês verem. Uma média de 10 minutos. Olha pessoal, dois minutos depois, ele já chegou no ponto de recheio. Vocês estão vendo que ela tá raspando e já tá aparecendo o fundo da panela. Quando começar a aparecer o fundo da panela, vocês já podem desligar que esse é o ponto pra você rechear seu bolo. Terceiro ponto, o ponto de enrolar, o ponto de docinho. Tá vendo que o brigadeiro se concentra nas duas hastes, ó. Ele faz como se fosse uma bola em cada haste. Quando chegar nesse ponto, você já pode desligar. Já chegamos aos 20 minutos, fogo alto, velocidade 5, nos nossos três pontos de brigadeiro. Tchau. 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 Tchau.